E aí, time, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino, que ele tá falando aqui, Edgão. Um forte abraço pra vocês aí. Bom, esse aqui é o nosso Pintor Informação, com informações logo de cara pra você, pra você amanhecer já, tá ciente do que tá acontecendo com o Vascaão. Então eu vou pedir pra você deixar seu like, compartilhar o link aí com seus amigos vascaínos e quem não é inscrito, se inscrever, porque a gente tá com a nova meta aí até final de fevereiro, 32K. A gente bateu a nossa meta de janeiro, antes de terminar janeiro, graças a vocês. E agora, 32K até final de fevereiro. Mas deixa eu trazer uma notícia aqui, uma notícia não, né? Uma coisa boa pra que vai acontecer amanhã, aqui na live do podcast Cruz Maltino, no Almoço a Vasco. A gente vai fazer um conjunto de sorteios amanhã no Almoço a Vasco, a partir de 12 horas, lá, direto no nosso patrocinador, a Gigante da Colina de Bangu. Serão quatro camisas, sendo que uma oficial e mais três camisas suportes aí, porque a gente conseguiu bater nossa meta. Então vai ser bem isso daí. Amanhã, não perca essa oportunidade de poder ter uma camisa oficial aí do Vasco, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar aí das últimas informações, tanto de Luciano Rodrigues quanto de Cuejá. Vamos trazer notícia aí do contrato do Juan Esforça. Vamos trazer, vamos informar vocês também que já tem jogadores bidados, tá? Tem jogadores bidados. Vamos falar sobre a mudança aí lá na Ferdi diante dos gringos e também vamos falar da vitória do Vascão lá na NBB. Tudo isso após a vinheta. Este é o nosso Pintor Informação. Bom, galera, como sempre, vocês sabem, né? Tem bastante informação. André, lança a braba aí logo de cara pra eles, irmão. Fala, Digão. E aí, torcida vascaína, Cruz Maltinos, estamos aí pra falar um pouquinho mais de Vasco da Gama. Pintou informação. E olha só, primeira informação, vem lá dos nossos amigos do BTB Esportes sobre a questão do Luciano Rodrigues. Parece que ficou um pouquinho complicado, tá? A negociação entre Vasco e Luciano Rodrigues complicou valores na casa de 12 milhões de dólares sem chances de acerto. Segundo a nossa fonte, a única possibilidade de acerto será em caso de redução da porcentagem do passe do jogador, né? Que, consequentemente, o valor se readequaria. Ou seja, o Vasco teria que oferecer um percentual maior pra pagar o valor que o Vasco deseja, né? E deixar um percentual maior com o Liverpool, do Uruguai. O Carlos Berbet também trouxe essa informação aí. O Carlos, que é lá da torcida vascaínos, né? Ele publicou lá também, confirmando essa questão aí, né? Ou seja, ele fala sobre essa questão do BTB, né? E fala o seguinte, ou seja, pra ter sucesso na aquisição do jogador, apenas se comprasse um percentual menor dos direitos. Então, eu digo, tá difícil, o Luciano Rodrigues complicou. Eu acho que o Liverpool, ele tá tentando ver se consegue um valor maior. Sabe que o jogador vai valorizar agora no pré-olímpico. O Vasco tá correndo pra tentar fechar isso antes do pré-olímpico, né? Pra não dar chance pra times da Europa. Mas eu tô achando que o Liverpool vai tentar dar uma cozinhada no Vasco aí pra ver se vem proposta melhor da Europa. É, cara. É uma situação que complica, né? É um jogador que é visto como uma joia lá no Uruguai. O futebol mundial também está de olho diante do Lúcio Rodrigues. Tem informações aí que surgiu que o Atlético de Madrid está de olho no atleta. Eu, sinceramente, eu acho que essa corrida do Vasco diante do jogador vai ser uma corrida difícil pra caramba. Porque esses jogadores aqui do Brasil, né? Como eu venho falando tanto nas nossas lives, se jogador do Brasil tem a visão de ir jogar na Europa, qual a diferença do jogador brasileiro pro jogador uruguai, pro jogador da Argentina? A gente teve recentemente, né? O barco do Boca Juniors pegou e tá indo, pagou do próprio bolso lá pra poder ir pra Inglaterra. Então, torcedor, eu acho que vai ser difícil realmente a vinda do Luciano Rodrigues. Não é impossível, mas eu acho muito difícil. E provavelmente o Alexandre Matos, né, o André? Ele deve ter algum trunfo na manga aí também, pra caso não consiga a aquisição do Luciano Rodrigues, trazer outro jogador pro Vasco da Gama, né? Ah, já deve ter jogadores engatilhados aí. É claro que o plano A, pelo que a gente pode entender, o Luciano Rodrigues, mas pode ser que tenha outros também, né? Lembrando que o Alexandre Matos tá voltando, deve voltar no dia de hoje, no mais tardar, no dia de amanhã, lá do Uruguai, porque ele tem assuntos a resolver aqui. A gente até falou isso nas nossas lives, né, Digão? Que acho que ele foi com o intuito de duas reuniões. A primeira reunião era essa do Luciano Rodrigues e a do Esforza, né? Pra fechar lá a negociação com o News Only Boys, que tá jogando lá na Argentina. Pô, desculpa, tá jogando lá no Uruguai, né? E ficou fácil a negociação tete a tete lá com o pessoal do News Only Boys. É, cara, é isso daí. Bom, mas tem outro nome aí que tá ganhando força pra caramba e tem informações bem interessantes, que é do Cueja, né? É, a questão do Cueja já é um pouco mais complexa, né? Tá ganhando força, assim, no meio da torcida. Isso aí, no meio da torcida. Mas, assim, no dia de ontem, né, o Pedrosa meio que reafirmou o que ele falou. Nesse Twitter ele trouxe três informações. Nós vamos pegar duas delas aqui, que é a do Alain, né? Que o Vasco não está negociando com o atleta, né? A gente viu até o Globo Esporte ontem, o GE, lançando, né? E que o Alain já estaria acordado com questões salariais com o Botafogo e tá faltando só acordo com o time dele lá. Mas ele falou do Cueja, né? Desde a informação que ele deu na sexta-feira, nada mudou, né? A informação é exatamente a mesma. Ao interesse da comissão técnica, da diretoria da SAF, né? Do Alexandre Matos, né? O jogador aceitaria vir pro Vasco da Gama com a redução de salário. Inclusive, não tá aqui, mas quem assistiu a live do Pedrosa ontem à noite, ele soltou a informação de que o Coediar aceitaria reduzir o salário dele e ele aceitaria receber um milhão de dólares por ano. O que daria algo em torno aí de 450 mil reais por mês aí, em média. Então, assim, é considerável, é tudo. É claro que tem que fazer uma compensação financeira pro Al-Shabaab, né? Lá da Arábia. Tem que fazer essa compensação. O Al-Shabaab comprou, ele junto ao Rilal, em torno de 1,5 milhões de euros. Então, o Vasco talvez teria que pagar mais ou menos essa faixa de valor aí pra tirar o Coediar lá do Al-Shabaab. Mas o jogador tem muito interesse de vir. E agora tá na mão da 777. O Alexandre Matos, junto com o Lúcio Barbosa, estão tentando convencer a 777 de fazer esse investimento, que seria algo fabuloso pro Vasco da Gama. E agregar demais o Coediar aqui na miúca do Vasco, ali na volância. Já que é uma posição carente, né, cara? A gente vai falar já já sobre um jogador que faz essa função e tem tudo pra crescer na carreira e diante do Vasco também. A gente precisa de um jogador hoje que a gente possa dizer que ele está 100% pronto, que vai aguentar qualquer diversidade do jogo ou da temporada em si. Então, eu acho que a empresa 777 deveria olhar com mais carinho sobre esse pedido exclusivo do Ramon Dias, cara, que seria um jogador importante. Eu te garanto que seria um jogador importante pra essa temporada de 2024. Ô, André, vamos falar aí da joia argentina, então? Já que o Uruguaia tá meio distante, vamos falar da joia argentina, Juan Esforza? É, a gente tem trago aí as informações que o Esforza tá praticamente fechado. Inclusive, ontem vocês devem ter assistido nas nossas lives, até lá no Léo, na Torcida e alguns outros meios. Até no GE saiu também o próprio treinador do News On The Boys, já dá como fechado o negócio, né, do Juan Esforza. E ontem à noite, o repórter Adrian Savalle, né, lá do Uruguai, ele trouxe essa informação aí, né, mais uma informação de que o acordo entre o Vasco e Esforza seria um contrato até 2028, né, ou seja, 4 anos de contrato aí, final de 2028, 4 anos de contrato, 4 não, 5, né, 2024, 25, 26, 27, 28, 5 anos de contrato, né, O Vasco, ou seja, já tá pensando no futuro, deve ter uma boa multa recisória aí pra ele, né, já pensando no futuro dele e pensando também na possibilidade de revenda lá na frente, né. Claro que o jogador vai ter que jogar por aqui, vai ter que passar uma, duas temporadas aí, mas eu acho que o Juan Esforza é um grande prospecto pra ter rendimento esportivo e rendimento financeiro futuro, né, então eu penso muito nisso. Então é mais uma informação, né, a gente já trouxe ontem informações aí sobre o atleta, sobre valores, e agora a gente traz essa aí de contrato, que será desses 5 anos, esse contrato dele. É, cara, eu pelo Instagram mandei uma mensagem lá pro pai dele pra falar que a torcida já aprovou o nome do filho dele antes mesmo de ter já vestido a camisa do Vasco, né, e que ele iria se apaixonar como qualquer outro jogador que veste a camisa do Vasco se apaixona. Bom, é um jogador que já tá aprovado lá, já tem sua forma e sua fama lá na Argentina, mas aí agora vai ter que se provar dentro do futebol brasileiro, isso daí é fato. E se ele pensa, claro, em Almirja ir pra fora do Brasil e ir pra Europa em si, ele vai ter que provar bastante coisa aqui no Vasco, e quem só ganha é a gente, né, já que ele se provando vai estar bem, e ele dando bem, o clube provavelmente vai estar bem também. André, vamos trazer aí os jogadores bidados já, cara? É, cara, olha só, aqueles jogadores, essa semana, tá, pessoal, a gente vai estar observando isso aí, o bid, até por uma questão de que o Vasco retorna do Uruguai na próxima segunda, e existe a possibilidade já na próxima quinta, sem ser nessa quinta-feira agora, que é da estreia do Boa Vista, na outra quinta-feira tem a terceira rodada, e como o Vasco vai retornar na segunda, alguns jogadores já podem até jogar, a gente tava até discutindo sobre isso, de repente até jogadores que são reservas, como o Vasco tá meio que sem laterais aí, vai precisar dos jogadores do sub-20, e até do sub-17 pra compor o elenco, pra essas duas primeiras rodadas, então alguns jogadores já vão precisar estar bidados, e tinha alguns jogadores que renovaram o contrato, né, que a gente vai trazer aí agora, como o Zé Gabriel, tá, foi renovado, né, por dois anos, e saiu ontem no bid, o Maicon também renovado por um ano, né, até o final de 2024, né, mas já tá no bid, e o Rossi, né, também por um ano, né, já tá no bid, então esses jogadores já estão aptos pra jogar. Lembrando que, depois do retorno do Uruguai, se algum dos jogadores que foram contratados, João Vitor, o Rojas, né, que são os outros dois jogadores, quem mais? Acho que são esses daí. Ah, ele tem o Adesco que vai estar pra chegar aí. O Adesco que deve estar chegando hoje, né, a ideia, a informação que tinha, é que o Adesco pode chegar hoje ao Rio de Janeiro, né, inclusive a gente vai estar atento a essa movimentação aí, e... quem mais? Se fechar mais algum jogador, né, mas esses daí eles teriam que estar inscritos até sexta-feira agora no bid, pra eles poderem estrearem na outra quinta-feira. Se eles não forem jogar e forem jogar o jogo aqui de Brasília, contra o Bangu, até a segunda-feira eles têm que estar bidados pra poder estrear, né. Então, assim, eu tô torcendo pra caramba, porque eu já comprei meu ingresso aqui em Brasília, e eu quero ver a estreia desses camaradas, né, principalmente, quero ver o Paiei, quero ver o Rojas, né, quero ver o João Vitor, Medel, quero ver essa turma toda aí, os titulares provavelmente estarão mais certos aqui em Brasília, e a gente vai estar lá. É isso daí, cara. Bom, bid é sempre bom, e a gente vai estar atento aí sobre esses jogadores, que tem o... o PH também vai estar incluso nesse bid aí, mais cedo ou mais tarde também, né, cara? É. Ah, tem o PH ainda que tem que... que não foi do contrato, ele não saiu. Amanhã a gente deve trazer mais informações. No dia de hoje eu vou estar atento, né, e tendo mais movimentações no bid. Essa semana deve ter muita movimentação no bid, né, durante essas duas próximas semanas aí, né, dos jogadores que estão chegando, novos contratos. Eu vou trazendo pra vocês diariamente aqui no Pinto a Informação. Show de bola. Bom, né, vamos falar da Fergie aí, né, cara, que mudou alguma coisinha ali dentro, por conta dos gringos no Carioacão. É, isso aí. Olha só, ontem foi uma... Na realidade, foi de domingo pra segunda noite, o Emerson Rocha, nosso amigo Emerson Rocha, levantou essa questão lá de que o regulamento da Fergie estava desatualizado e só poderiam cinco jogadores estrangeiros ser relacionados. Você pode escrever quantos você quiser, mas relacionados só poderiam cinco. E todos sabem que desde março do ano passado, a própria CBF fez essa mudança no seu regulamento, né, de competições, aonde permitem que até sete jogadores sejam relacionados e possam estar jogando, né, no mesmo jogo. Então, você pode ter dez, quinze, vinte estrangeiros, mas só sete. E a Fergie, parece que houve esse erro aí no regulamento deles desse ano, no regulamento de competições. Parece-me que o estagiário deu um contra o C, contra o V e não atentou pra essas atualizações da CBF. E ontem, por volta do meio-dia, a gente tava na live raiz ainda, né, meio-dia e pouco, a Fergie... Não, meio-dia não, meio-dia é almoça Vasco. É, desculpa, no almoça Vasco. Ontem, no almoça Vasco, por volta de meio-dia, uma hora, a Fergie soltou uma resolução alterando o seu regulamento. A gente vai até trazer aqui pra vocês o documento da Fergie alterando. Foi até o vice-presidente quem soltou, o Marcelo Carlos Nascimento Viana, ele trouxe essa alteração, aonde se resolve a mudança no artigo 53 do RGC, que é o Regulamento Geral de Competições da Fergie. E aonde havia cinco jogadores, foi alterado para sete jogadores estrangeiros, podem ser incluídos na relação de jogos, igualando o seu regulamento ao regulamento da CBF. E a gente teve a informação até também do Lucas Pedrosa, que o Vasco agiu ativamente para essa mudança. O departamento de futebol do Vasco trabalhou intensamente para mudar o regulamento e conseguir o limite de sete estrangeiros. Até porque hoje o Vasco conta com oito estrangeiros, ainda contando corediano. Então, a gente precisava disso aí. Eu acho que o Ramon Dias, ele quer usar esse limite de sete estrangeiros para estar entre os relacionados. Eu até falo que talvez esse ano a gente tenha até um pouco mais estrangeiros do que isso. Ele sempre vai querer usar o limite de estrangeiros dentro do time. Então, essas são as informações aí e teve essa alteração. É interessante, né, cara? Pelo menos foram sensatos aí diante do que está acontecendo no cenário do futebol brasileiro e agora se adequaram, mesmo que seja por uma errata, digamos assim. Ô, André, voltamos a vencer no NBB, hein, irmão? Ufa, rapaz! E graças a Deus foi uma vitória mais tranquila, uma vitória um pouco mais folgada. O time voltou a jogar bem. Paulite foi um dos destaques do time. O Marquinhos também, né? O Serjão, o Matias, né? Fizeram um ótimo jogo, né? E a gente conseguiu ganhar do Pato Basquete por 76 a 67. É num jogo bem mais tranquilo, né? O Vasco que volta a jogar, se eu não me engano, no próximo final de semana. Tá? Deixa eu até dar uma conferida aqui. Mas, se eu não me engano, no próximo final de semana... Se eu não me engano, vai ser sábado. É, eu tenho com a certeza que é no sábado. E a gente vai trazendo essas informações aí dos jogos pra vocês pra deixar vocês bem atentos, né? Eu tô tentando achar aqui que tinha saído a tabela com alguns jogos a mais. Ah, tá aqui. É contra o Caxias em São Januário, tá? No próximo dia 20. Tá aqui. É porque eles colocaram os próximos jogos. A gente já jogou contra o Minas. Infelizmente, a gente não ganhou. Isso. A gente ganhou esse jogo contra o Pato. E a gente joga contra o Caxias do Sul, dia 20, às 17 horas. Próximo sábado, né? Em São Januário. Sergião provavelmente vai estar lá, fazendo a cobertura pelo podcast Cruz Maltino. E durante a programação, a gente vai trazendo as informações. Mas o importante é isso, que graças a Deus, mesmo fora de casa, conseguimos mais uma vitória. Estamos na parte de cima da tabela. Como não houve os jogos ainda todos da rodada, a gente deve estar ali entre quarto e quinto colocado. Eu acho que o Vasco tem que se manter aí entre as... Pelo menos as oito primeiras posições nesse segundo turno, para a gente ser mandante nos jogos dos playoffs. E lembrando que daqui duas semanas o Vasco começa a disputar o Super 8, que a gente vai trazer também toda a cobertura para vocês. É isso daí, galera. Ficamos por aqui com essas informações. E lembrando a você, 12 horas Almoça Vasco hoje. A gente vai estar trazendo mais informações do nosso Vascão. André, tamo junto, cara. Até mais. Até mais. Obrigado, galera, pela audiência. Deixe seus comentários aqui embaixo. Aquilo que você gostou de ouvir. Faça a sua reclamação. Faça o seu elogio aí para as matérias que nós trouxemos. E, cara, a gente se vê logo mais ao meio-dia e também às 18 horas na Live Raiz. Estaremos aí. Que Deus abençoe vocês. A gente se vê na programação. Tamo junto, rapaziada. Fui. Até mais. Pintou a informação.